Fala aí galera, tá? Tudo surto? Estou voltando aqui com o gameplay de South Park da Streak of Truth. E tem uma novidade, que eu não sei se vai ser bom ou vai ser ruim. Eu estou no controller aqui do Xbox, que eu passei a usar pra jogar Naruto, tipo o dem. E aí eu falei, beleza, vou logar aqui pra jogar South Park. Aí ele reconheceu o controle e falou, opa, pode jogar com o controle. Falei, beleza, vamos sofrer mais. Eu já não lembrava os comandos quando era no teclado e no mouse, né? Agora no controle vocês vão sofrer mais. Nós todos vamos sofrer mais. E eu dei uma lida rápida com como é que eram os comandos, onde é que faz alguma coisa e outra. Mas eu não lembro nem, por exemplo, como é que bloqueia, já esqueci. Tudo bem, deixa eu ver aqui, aperto A. É, se for avisando assim, facilita. Tá, correr. Ah, é o B que corre. Tá, tá legal. Não pode chegar aqui, tá fechado. Aqui não pode. Eu não lembro o que que a gente faltava. A gente pegou a chave. Ah, a nossa chave é pro negócio lado ou outro lado, né? Eu tô... Tô viajando. Eu espero que o chão de ouro seja lá, ou se o chão de ouro seja o chão de ouro seja tudo por nada. Ok. Só é aqui? Não. Cafeteria. Ah, aqui. E essa aqui. Já abrimos. Cuidado, Juicetag. Essa é a Laira Maci. Um passo errado e nós podemos acabar com a detenção. Ok. Estamos no co... No covil do... Ok, ok. Ah, pegar tudo. Beleza. Bom que eu tô... Eu tive que ler ainda como é que é. Pegar tudo. Ah, a chave lá em cima. Eu tenho que... Eu posso disparar lá? Como é que ele... Não. Como é que ele dispara? Eu não sei... Ah! Opa! Peguei a chave de ouro. Não é um humano que nunca levou as mãos nela antes. Vamos ver o que tem aqui. Então, beleza. Então vamos sair. Eu acho que já escolherei tudo ali. A chave de ouro. Não é aqui que eles estão, né? Ah, é aqui mesmo. Isso é muito bem, intruder. Onde está o seu hall pass? Não há hall pass? Então é hora de te escrever um referência. Caraca... Oh, sim! Isso é o voo! Boa sorte de lutar no voo! Você ainda acha que isso é um jogo, jovem? E agora eu vou ter que descobrir os comandos durante aqui. Ah, o bloqueio é... Ah, o bloqueio é... Não! Volta. Pera aí. Vamos, vamos com calma. Para atacar eu acho. Para atacar um poder. Isso, um para peidar. E como é que eu volto? Você quer saber? Volta, volta. Tá bom. Vamos escolher. Eu quero isso aqui. Habilidades. E... Agressão. Vamos lá, agressão. O ar para... Tá, vamos lá. Ah, quebrei o taco mesmo. Putters. Vamos dar um toque de cura aqui. Que ainda recupero lá o PP. E vamos usar... E vamos usar... Um negócio louco aqui. Vai isso aqui. Ah, pode te ver o martelo de boa e apertear. Ah... Nossa... Ele tá jogando melhor no controle do que fora do controle. O que é isso? Ah, é. Ou isso aqui que aperta. Ah, apertei antes. Ei. Tomei dois hits já tô, Eric. Presta atenção nesse jogo. Ah, agora... O poder vai morrer já, né? Agora ele vai morrer. Use... Use... Para interromper. Como que eu vou interromper? Se eu não tenho? Eu preciso de 40 mana para usar o Urro do Dragão. E agora? Eu vou clicar aqui e eu vou dar um chute no... Cara... Tem uma forma melhor de escolher isso aqui. Vamos ver o que você tem! Acho que eu interrompi bem. Ok. Vamos de novo aqui. E o Bird tá morrendo, né? Eu tinha que ter curado ele. Juro que eu não consigo passar isso devagar. Olha aí. Olha aí. Eu quero escolher ali. Aí eu passo que nem um louco. Dá a cura louca aqui. E eu acho que o Bird vai acabar morrendo. Só acho. Vamos tentar lá. X para o martelo do Bird. O Bird morreu. Vou ter que ressuscitar ele. Bloqueei. Não! Volta. Eu quero usar item. Eu tenho item de ressuscitar. Caraca, olha o Epcot. Entrando a selecionar... Isso. Cadê o negócio de ressuscitar? Tomara que eu tenha, né? Ressurreição, tem. Levantei o Bird. Agora habilidade. Vamos com isso aqui. Se bem que você tá com pouca vida já, né? Eles vão te matar vivo na detenção. Se não, 60. Acho que dá. Ah, eu sou muito competente, cara. Retardado. Deu um... O Bird. Me cura. Eu tenho que dar comida pro Bird quando for na minha vez. E... Esse aqui falta 18, e esse aqui 54. Você vê que ele não tem armadura. Tentar matar o de cima. Matei. Ele morreu de novo. Ah, ele morreu de novo. Lá vai eu ressuscitar ele de novo. Eu preciso comprar mais esse negócio de ressurreição, porque eu fico... Você é um cara lá de trás. Ah, eu não peguei na tora, não. Não foi. Usa o poder rápido. Olha, eu continuo tendo sérios problemas. Matei logo direto. Ah, ele derrotou ele e o outro vai junto. Se eu soubesse, tinha matado só nele, né? Aperta A. Pega X, pega tudo. Então, vamos lá. Eu toquei ele na lixeira, que eu tô olhando pra baixo. O meu controle ainda aqui no, né? No direcional, na hora de escolher as coisas, é... É muito ruim, cara. É nível... O que é o diabo? Né? Caramba, você criou! Ok, pegamos o Craig. Obrigado por me abrindo, filho. Quem é você? Qual é o seu nome? Ah, bem, eu estou indo para a Coopakeep. Até lá, eu acho. Vamos, dê-me uma redação! Dado desbloqueada. Eu não sei como é que faz pra ver... Ah, acabei de descobrir. Como é que faz pra ver... E como é que eu troco? Não. Pô, é assim? Lento assim? Não tem como trocar. Ah! Ah! Agora sim. Tem que trocar com... Beleza. Tem um novo amigo e coisa e tal. Tá, vamos fechar. Eu acho que no fim das contas era melhor... Fale novamente com o Cartman. No fim das contas, eu acho que era melhor ter... Continuar jogando no... Como eu vou dizer? Continuar jogando no teclado, né? Mas a gente faz as coisas e coisa e tal. Onde é a casa do Cartman mesmo? Eu já me perdi. É aqui, né? Tomara que seja. Ok, lá vou eu pegar o mapa, porque eu tô... Tô realmente perdido. Não é aqui a casa do Cartman? Ah, não. Aqui é a do Craig. É a do Cartman. Lá embaixo, velho. Aqui, ó. Nossa. Você tá sabendo mesmo, hein? Você tá sabendo. Vamos pagar mais uma passagem aqui pro time. É! Pagar mais uma passagem pro time aqui. Agora sim. Rolou um save. Vamos lá falar com o Cartman. Tá com o cara de tacho. Senhoras e senhores, graças ao Nukid, a nossa toda a armada está se reunida. É a minha crença que o Nukid merece ser em nível. Para honrar seus esforços, ele não vai mais ser chamado Douchbag. Nukid, eu aqui por aqui te chamo Sir Douchbag. Felicidades. Sir Douchbag. Ok, Senhor Babar. Agora é hora de nos levarmos aquilo que é de verdadeiramente nosso. Um Carrier Raven veio com a notícia que o Stick of Truth não foi levado para a floresta elvena. Ele está em posseção de... O Bard. O Bard? Oh, Deus! Descute o Bard. O Bard é um Drowel que pode usar a magia para enchancar e destruir seus inimigos. Você está pronto para continuar sua treinagem? Então, faça-se para as treinagens. O que eu ganhei de novo item? Aqui, né? Fabilidades, inventário. A pessoa falou que eu já tenho um negócio melhor ali para trocar no arco. Nível 3. Bola de queimada. Ok. Foi esse o novo item? Ou foi outra coisa? A Labar do Guerra já estou usando. As poções. As poções. Faça-se. Tem um... Coroa de Druida. Ah, eu não botei essa coroa de Druida. Será que é melhor? Coisa linda, né? Que coisa linda. Deixa eu ver isso aqui. Ah, manto de Frey e manto do Guerreiro. Não, não é manto do Guerreiro mesmo. Eu vou te ensinar como usar um ataque de magia. Não é fácil. Mas ser capaz de cumprir um pedaço de distância pode te salvar na batalha. Permite-me de demonstrar. Deixe-me de mostrar mais uma vez. Cuidado bem. Ok. Você viu como funciona? Agora você tenta. De volta de onde você está. Cumpre a magia e coloque-a para o seu oponente. Ah, R para baixo. Roda. Isso aqui. Nossa senhora, que eu nunca vou conseguir fazer isso aqui. A partir do passe eu vou voltar. Eu vou voltar com certeza para o T4. Então não vai rolar. Segurei. Aí aqui tem que fazer. É. Não. Meu problema está no esquerdo. Já entendi. Não precisa me mostrar. A gente tem que ficar ali. Para fazer aquele... Ok. Segura para baixo. E aqui fora mais ou menos aqui. Pronto. Não. Vamos para o teclado. Eu vou tirar esse aqui. E vamos no teclado. Porque senão você não vai sair daqui. De jeito nenhum. Sério? Porque o controle aqui na esquerda... Segurei para baixo. Tranquilo. Mas aqui eu boto. Onde que eu... O que é que eu boto? Ah, aqui. Consegui. Não sei como. Eu não fiz nada. Eu vi que ficou o negócio tremulando. Falei... Agora a gente vai treinar no spot. Você pode... Sparar com o docebag real quick. Eu vou tentar um novo movimento. Agora eu entendi porque estava na descrição que não era dos melhores para ser usado com controle. Agora eu entendi. Vira para baixo. Falha. Não, foi. Achei que tinha falhado, mas foi. É que tu não pode soltar o de esquerda. Depois que você chega na posição, tu não pode soltar. Ao contrário de quando você está fazendo um teclado, você tem que parar onde está a situação. Use-a corretamente na batalha, docebag. E nunca, em um boss de homem. Ok. Se os carregadores de ravens estão corretos, o guarda está escondendo no final do giggling donkey. Nós devemos encontrar ele antes de que ele seja capaz de levar o poteco para o alvo de forresto. Deixe-nos encontrar o poteco e lhe trazer à justiça! Faça haste ao giggling donkey! Ok. Vamos ver se a gente já vai para lá direto? Não. Vantar faixas. Vamos ver o que é isso. Missões. O bardo. Falha com o cara na frente das estrelas do burro. Não sou nem para iniciar a busca do bardo. E eu tenho essas outras aqui para fazer. A pessoa fala, faz as secundárias. Essa do time é até conforme vai descobrir um negócio, né? Então eu vou tentar depois fazer as próximas... As secundárias sem ser do time que vai sendo completado, acho que naturalmente. Temos as caçadas, o homem, o urso, o porco e o vulcano por aí. Então, beleza. Eu gostei de algumas coisas de jogar no controle e outras coisas não. Por exemplo, o controle do L para escolher as coisas é muito ruim. Tipo, ficar rodando, coisa. O mouse é bem mais tranquilo você selecionar as paradas. Eu achei. Para lutar, para se mover, é muito melhor. Agora é compensação para escolher, marcar o negócio. Não gostei muito não. Não sei. Pode ser costume também, né? Eu não usava o controle para jogar no computador. Bom, galera. Acho que vou parar o vídeo por aqui. Já está um bom save, uma boa parada. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos de Soul Park, The Stick of Truth e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo, compartilhar no Facebook, Twitter, Google+. Então é isso, galera. Falou e até o próximo vídeo aqui no The One Games. E... Fui!